Eu sou o meu E você sorriu e me propôs E eu te deixasse em paz E fiz o que se faz que eu não fui Não passa assim Não passa nada ruim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você te diz Glória, Maria Glória, Maria Glória, Maria Glória, Maria Glória, Maria Glória, Maria Glória, Maria